Então, continuando, João, livro de história, página 116, João. Por favor, ative sua câmera, João. João, ative a câmera. Bom, vou continuar, vou deixar aqui na tela, o lado que o João está, para mim observar se o João vai ativar a câmera. Então, tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Então, por esse motivo, ele é importante na história para o historiador, como eu perguntei, que o Júnior respondeu, que o tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração, certo? Então, Miguel, continue aí a leitura. O tempo histórico... O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelo acontecimento provocado pelos fatos históricos, mas ele é importante para a história, para o historiador. Muito bem, pode continuar. Então, aqui o tempo cronológico. Não, você vai ler o seguinte, vale salientar... Cronológico. É isso, vale salientar que o tempo histórico não é rígido. Essa parte, Miguel. Não, não estou achando, não. Eu estou, o tempo histórico é determinado. Não, isso aí eu já li. Então, deixa que eu... Então, eu continuo, né? O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorreram em diversos grupos sociais, certo? Além de desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Posso ler? Ah, que o tempo é o que, Nicolas? Eu posso ler? Pode. Você sabe onde eu estou? Sim, eu sei. Vale salientar? E aí? Isso. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido. Portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior e algum tempo histórico posterior. Isso. Então, vale salientar que o tempo histórico não é rígido, não é verdade? Portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior e algum tempo histórico posterior. Certo? Então, a história utiliza dois tempos, como estudamos, né? O tempo cronológico, certo? E o histórico. Para seu estudo, né? Pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo. Então, o tempo é o aspecto fundamental, como o Júnior falou, né? Para estudar a história e é através do tempo que temos a contagem por precisão, tá? E o tempo, ele é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pela história, tá? João, por favor, ative sua câmera, João. João e Miguel. Vocês têm dúvida no assunto? Não. Ninguém tem dúvida? Não. Não? Então vamos para a atividade, certo? Então, primeira questão. Vamos lá. Agora eu quero ver se vocês prestaram mesmo atenção. O que é o que é? Essas perguntas do que é, o que é, eu vou perguntar primeiro às meninas, certo? Pode perguntar para mim. Primeiro às meninas, Miguel. Depois, se elas não conseguiram, eu pergunto aos meninos. Porque as meninas estão sem participar, certo? Estou participando. Vamos lá. Primeira questão. O que é o que é? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da ciência. Oi? Pode falar. Livro de história. Estamos agora na página 117, João. Que é o que? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Que é? Pronto. Depois você assiste o vídeo para fazer o restante das questões, viu, João? Então, você está me ouvindo? O que é? Você está ouvindo? Deixa ativado. Seu som e sua câmera, João. Por favor. Então, o que é? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Essa resposta eu quero dar às meninas. O que eu sei? Pode falar. Eu acho que é o tempo. O tempo. Muito bem. Vamos falar para o tempo. Outra para as meninas. O tempo que é medido com precisão por instrumento de contagem. Que tempo é esse? É o tempo histórico ou cronológico? Vamos, Raika, Sara. Sara. Sara Vitória. Pode responder, Sarinha. O que é o tempo que é medido com precisão por instrumento de contagem? Sim. Que tempo é esse? É o cronológico ou é o histórico? É o cronológico? Cronológico. Muito bem. Pronto. Próxima. O tempo. Certo? Sara Coelho, se souber, também pode responder. O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Então, que tempo é esse? Que ele é determinado, certo? Pelas mudanças, acontecimentos provocados pelos fatos históricos. É o tempo o quê? O que é o histórico? Oi? Tempo histórico. Muito bem. Histórico. Pode colocar aí. Está certinho. Parabéns, viu? Pela participação. Agora, vamos lá para os meninos. A segunda questão. Eu já sei que eu vim. Certo. Primeira pergunta, eu vou perguntar ao João. João. Cadê o João? Oi. Outra. Espera um pouquinho. Deixa eu achar o João aqui. João, levanta a mão para eu ver onde você está. Pronto. Certo. João, é ampulheta, certo? É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Ampulheta, utiliza areia e determina um período de tempo específico. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. É um tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo. Ou é um relógio que apresenta vários formatos e versões? O que é ampulheta, João? O quê? O que é ampulheta? Ah, tá. A ampulheta? Você não assistiu a aula, não foi? Você já chegou depois, não foi isso? Foi. Tia Maria, eu sei. É a segunda. Júnior, pode responder, por favor. A segunda, é o Miguel que está falando. Eu também saí. Júnior, por favor, você sabe? Sim, eu posso falar? Peraí, eu estou perguntando agora o Júnior. Todos vão falar, mas agora eu estou perguntando com o Júnior. Você disse que eu pudesse, podia falar? Qual é o número, Júnior? A primeira é o número três. Três? Ampulheta é o número três. É o número três, Miguel? Estou dizendo, é a segunda resposta. É a segunda resposta. A ampulheta, ela utiliza areia, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o número três, no segundo quadrinho. Nicolas, é um relógio, preste atenção, é um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Que relógio é esse? Eu sei. Eu sei. É um relógio mecânico. Sim, mas um relógio é semelhante ao mecânico. Qual é ele? Que é parecido com o mecânico. Eu sei. Digital. Certo. Eu sei. Então, agora, a próxima, vou perguntar para o Nicolas, essa pergunta era para o Nicolas. Espera aí um pouquinho. Está aqui fora de ordem aqui. Espera aí. Eu acho que eu sei o digital. Espera um pouquinho, Miguel. Vamos lá. Vamos lá. A ampulheta, aqui é o número um, certo? O segundo quadrinho é o número um, não é o número três. Então, é um relógio que marca o tempo. Foi o dia 100. Eu estou dizendo a primeira, o terceiro, o número três é o solar e é um relógio guiado pela sombra provocada pelo céu. Estava dizendo ele. Mas, assim, Júnior, está certa a sua resposta, mas a tia está falando aqui em ordem. Eu estou perguntando, certo? Aí o aluno responde e eu vou colocando aqui. Mas está certa a sua resposta, tá? Então, vamos lá. Como o Júnior falou, né? É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Que relógio é esse, Júnior? Certo. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Que relógio é esse? Ô, tia, pra mim você está atrafada o quadro também. Não estou com o quadro aqui, não. Você... Não, o negócio. Certo. Que relógio é esse, Júnior? Que é o relógio guiado pela sombra? Estou lá. Estou lá. Então, o número um, vou colocar aqui no primeiro quadrinho, três. Miguel, é um relógio, né? Que eu já perguntei. Eu já terminei a segunda questão. Tudo bem. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Que relógio é esse? O cinco. Sim, mas que relógio é o digital? O digital. O digital. O que relógio é o relógio? O que é o tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo? Que relógio é esse? Clipscidra. Que letra. Leipcidra. É o que, João? Cleipscidra. Gente, espera um pouquinho. É o que, João? Mecânico. Mecânico? Não, é o relógio cleipscidra. Eu falei 35 anos, aí ele fica dizendo que é um mecânico. Mas eu perguntei agora o João, eu estava ouvindo ele. Eu não sabia que você tinha perguntado o João. O Miguel só sabe reclamar. Então, deixa eu ver. Eu estava reclamando você que a internet caiu, não era eu. João, é um relógio que apresenta vários formatos e versão. Que relógio é esse, João? Mecânico. Mecânico, muito bem. Vamos colocar o número quatro. Agora a gente vai para a página 118, não é, tia? Isso, página 118 agora. Tia, é para a página 118, não é? Isso, 118. Temos aí, né? Acabei de dizer. Ah, porque eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Temos uma cruzadinha. Encontre no diagrama. É a terceira da cruzadinha da página 118. Tem que ser com lápis de cor? Pode ser com lápis comum, certo? Tá bom. Vou colocar o número três aqui. Cotinha, primeiro eu vou coisar com o lápis normal e depois eu vou pintar, tá? Encontre no diagrama as palavras abaixo. Temos a palavra calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico e histórico. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, certo? Sim, eu já fiz a terceira e a quarta. Pronto. Vamos esperar o restante dos colegas terminarem. Eu terminei, achei tudo. Achou tudo? Tá. Vamos esperar um pouquinho. Na quinta eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Pronto, tia, já terminei. Olha que eu comecei. Tá muito fácil esse... Certo, tudo bem. Vamos esperar o restante. Terminei. Quem terminou, fica em silêncio para que o restante dos colegas termine. Terminei. Terminou. Quem é que falta terminar? Levante a mão, por favor. E eu terminei. Eu terminei também. Eu acho que tem a Sara Coelho. Ah, não. Não, eu terminei. Sara Vitória. Só porque eu me atraso em tudo. Sara Coelho, terminou? Terminei. Ellen. Não, é porque você estava escrevendo na hora. Oi, você terminou. Você terminou a cruzadinha? Terminei. Deixa eu ver quem. A Sara Vitória, eu acho que ela já terminou, porque ela não saiu um mundo aí, da onde ela estava. Você terminou, Raika? John Clash, o corte. Você já terminou? Já terminei. Eu tenho o Nícolas. Nícolas, terminou já? Sim, já terminei até a quarta. Pronto. Então, vamos para a quarta questão. Terceira é a cruzadinha, então vamos para a quarta. Numerem corretamente. Então, temos aí. É um aspecto, quem souber pode falar. Tia, o Nícolas vai responder tudo que ele já sabe. Tudo bem. Vamos lá. Estou na quinta questão. Miguel, eu vou ativar a câmera, Miguel. Tia, está no celular. Está ruim de eu ativar a câmera. João, por favor, ative sua câmera. João. A câmera dele está ativada. Ela só está preta. Não estava com problema, Miguel. A sua câmera. Quando eu disse que estava com problema, eu disse que fica ruim. Mas não pode ter problema. João, por favor, levante a mão para me localizar onde você está, que eu não estou achando você na aula. O João? Ou o João? Eu acho que o João saiu. O João Clássico Corte já está só um pano branco. O João não está. Então, vamos lá para a quarta questão. Agora ainda estou pintando, rapidão. Certo. Pronto, terminou? Vamos lá. É um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. O tempo. Tempo, tia. O número dois. Tempo histórico. O primeiro quadrinho é o nós. Espera um pouquinho, Nicolas. É o que é medido com precisão pelos mais variados instrumentos de contagem. Tempo cronológico. Tempo cronológico. Tempo cronológico. Certo. Eu respondo em todas as coisas. É o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos... Tempo histórico. Tempo histórico. Tempo histórico. Número três. O Miguel não espera nem você terminando de falar. O Miguel é apressado. Só para ser o melhor da turma. É, não. Não sei. O Miguel não fala mesmo. E daí se eu falar e vocês não? É que você quer ser o melhor da turma. Quinta questão. O meu poder está chupando um pirulito. Quinta questão. Quinta questão. Deixa eu ver aqui. Qual é o tempo a mais? Vamos lá. Escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Eu sei. Espera um pouco. Eu não sei a resposta. Ô, tia, pode responder? Pode sim. Eu sei, mas eu quero deixar ela responder. João, por favor, ative sua câmera, João. Ô, tia, eu posso responder a letra B? Pode. Você sai. Espera um pouquinho. Deixa a câmera ativada, João, por favor. Está ativada, tia, porque o meu celular descarregou. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. É o tempo cronológico? Deixa eu perguntar. Já pergunto. Primeiro, certo? Então, a pergunta é a seguinte. Quem souber, pode falar, certo? Então, qual é o tempo... Espera um pouco. Qual é o tempo mais importante para o historiador? O tempo cronológico. É o tempo o quê? O tempo cronológico. Para o historiador, é o tempo cronológico que é o mais importante. O que é o tempo histórico? É o tempo histórico. Muito bem. É o tempo histórico. O historiador, ele não conta a história através do tempo? Então. Eu disse também. Você disse o cronológico. Vamos colocar o tempo. Você que não ouviu. Mentira, Mico. Você só falou. João, se você souber, pode responder. Certo? Não. Você não disse que eu podia responder essa? Quem souber, pode falar. Qualquer aluno pode responder. Mas aí o aluno vai responder mais rápido que eu. Certo. Como é marcado o tempo histórico? Mas aí quem sabe. Acontecimentos provocados pelo fato histórico? Como é, Miguel? Acontecimentos provocados pelos fatos históricos? Não, não é essa a resposta. Não, Tia. É fato. É, Sara Coelho. Pode ativar seu som, Sara. Vamos ver. O Tia. O Tia. É marcado. O Tia. Diga, Ellen. São fatos. É marcado pelos... Pelos o quê? Fatos. Sérios. Pelos eventos de curta ou longos. Isso. Ou longa duração, né? Ai, não dá pra me apagar. Só se eu colocar essa. E marcado pelos eventos de fazer eu botar... Acho que eu entendi errado. Eu botei errado. Quando todos terminarem, avise, certo? Terminei. Terminei. Quem falta? Levante a mão somente quem falta terminar. Eu, Tia. John? Terminou, João? Eu já terminei. Já terminei. Certo. João, depois você assiste o vídeo dessa aula, viu, João? A atividade da semana passada já foi respondida e a explicação dessa aula também, certo? Aí você assiste pra você conseguir responder a atividade. Pronto? Pronto? Eu quase terminei. Terminou, Júnior? Sim. O que que estava faltando? Era o John, né? Terminou o John. Terminei. Pronto. Então, vamos dar início ao novo assunto, contagem do tempo. É um assunto... É um assunto... Existe isso. Certo? Pronto. Miguel está sem câmera e a Maria. Por favor, ativem a câmera de vocês. A gente já está sem câmera, porque a gente não consegue ativar. O meu olho tem uma bolinha branca no meio, pequenininha. Tia. Oi. É, eu vou ter que sair aqui da aula rapidinho. Certo. Você, Sara. Não consigo, Nicola. É por você vir lá na sua câmera e dar um zoom. Contagem do tempo, né? É o assunto agora. Deixa eu ver aqui, porque o slide dele eu não compartilhei, porque a aula foi mais rápida, né? É hoje. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e compartilhar agora. Não, está conseguindo, Sara. Eu saí na sua câmera e dá zoia, como eu estou. É. Você clica lá na sua câmera. E queira, minha... Calma aí. Estou tentando baixar a minha câmera. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer. Pronto. Cliquei na minha câmera. Essa câmera, lá. Eu não estou conseguindo. Mas você já está assim, para ver isso. Olha. Dá quase para ver dentro do meu olho. Olha. Olha o meu. Que olho feio, John. Coitado do John. Pronto. Onde você estava mostrando seu olho e a sua boca? Oi. Eu não digo, minha gente. Pronto. Livro. Página 119. Eu demorei um pouquinho, né? Porque eu não tinha compartilhado essa tela. Certo? Mas vamos lá. Contagem do tempo. Deixa eu colocar aqui, nesse outro lado. Deixa eu ainda ficar bem. Aqui, os alunos. Página 119. Certo? Então, como vimos, o tempo pode ser medido pelo relógio. Não é verdade? A gente não pode medir o tempo através do relógio. Não é verdade, crianças? Gente, eu quero que vocês participem. Certo? Sim. Sim, né? Então, observe abaixo. Certo? É aí na parte onde tem o relógio. Observe abaixo como ele auxilia na contagem do tempo. Então, temos aqui a imagem do relógio. Certo? Então, o relógio, ele é dividido em dois períodos. Que período é esse? Ele é um período de 12. Um período é 12 horas, né? E outro período, ele é dividido em 12 períodos. Em 12 horas. 12 períodos, certo? Então, uma hora tem 60 minutos. Estudamos isso em matemática, não foi? Repetindo, tá? O tempo pode ser medido através do relógio. Certo? E o relógio pode ser dividido em 12 períodos. De 12 em 12 horas. Certo? Uma hora tem 60 minutos. Não é, Sara? Sara Coelho? Presta atenção. Então, os relógios, pelo menos, né? Eles têm dois ponteiros. O relógio tem, pelo menos, dois ponteiros. Está aqui. Eu trouxe aqui, ó. Para vocês verem melhor, né? O ponteiro menor e o ponteiro maior. Certo? Então, o terceiro ponteiro, que é esse aqui, ó. Esse vermelhinho aqui. Ele marca o segundo. Tá? Então, o ponteiro menor, certo? Ele marca as horas. Esse aqui, ó. Tá? Esse ponteirinho aqui, que é o menor, marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. E o ponteiro, certo? Esse aqui, o pininho, tá? Ele marca os segundos. Certo? Então, assim temos. Um dia equivale a quantas horas um dia, quem sabe? 24. 24 horas. 24 horas. Um dia equivale a 24 horas. Certo? Ô, tia, imagina se o dia tivesse só 24 segundos. É verdade, né? Espera só um pouquinho aqui. Você vai ligar o ventilador, que está muito calor. Em um dia. Veja bem. Um dia equivale a 24 horas. Uma hora equivale a 60 minutos. Então, uma hora tem 60 minutos, certo? E um minuto equivale a 60 segundos. Então, quero que vocês me respondam. O ponteiro menor, ele marca o quê? Horas. O ponteiro menor, ele marca o quê? Segundos. Segundos. As horas. Ponteiro menor marca as horas. E o ponteiro maior? Um minuto. Minutos, certo? E o terceiro ponteiro, que é esse aqui, ele marca o quê? Segundos. Segundos. Muito bem. E um dia tem quantas horas? 24. 24 horas, certo? E o dia tem... O salão dos minutos caindo, certo? E o dia está dividido em quantos períodos? Doze em doze horas. Eu não sei. João, por favor, ativa a câmera, João. Essa aqui eu não sei, não. João, ativa a câmera. Então, o dia é dividido em dois períodos, certo? Tia, está me ouvindo? Estou sim. De doze em doze horas tem 60 minutos. Pronto. Passem a página. Temos aí a foto, a imagem de um calendário. Tá? Deixa eu ver. E a gente já está em dezembro. É verdade. Dia 3. Então, temos aqui a imagem de um calendário, tá? Os calendários marcam o tempo em dias, tá? Meses e anos. Então, no calendário, olha, se vocês observarem direitinho, tem todos os dias da semana, certo? Então, o primeiro mês é o mês de janeiro, certo? O segundo mês, mês de fevereiro. O terceiro mês, mês de março, né? O quarto mês, abril. O quinto mês é maio, certo? O sexto mês é junho. O sétimo mês é julho. E o oitavo mês é agosto. O mês de setembro é o nono mês. O mês de outubro é o mês dez, que é o mês das crianças, né? Novembro é o mês onze. E dezembro é o mês doze, que é o mês do junho. Né, junho? Então... Também meu. Também meu. Muito bem. Então, o calendário, o calendário, ele marca o quê? Os dias da semana, os meses do ano e marca também o ano, né? Doze meses, completa um ano. Pode falar. Ô, tia, quando a gente chegar em 2021, que a gente tá quase, é o aniversário em janeiro, dia nove. Olha que coisa boa, muito bem. João, você tem dúvida no assunto, João? Sim, você tem dúvida? Não, então me diga quantos meses tem um ano, João. Um ano? É, o ano tem quantos meses. Quantos meses tem um ano? É, eu terminei de falar. Não, o ano tem doze meses. Quais são os meses do ano? Quais são os meses do ano, João? Janeiro, fevereiro, máximo, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Qual é o mês do seu aniversário, João? Em janeiro. Janeiro, muito bem. Igual o João, né? Então, os calendários, ele marca o tempo em dias, semanas e meses. O ano é dividido em doze meses, né? A ordem dos meses de janeiro é janeiro, fevereiro, como a tia já falou, o João também falou, todos os meses do ano, certo? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, cada mês tem uma quantidade determinada de dias. Janeiro tem 31 dias. Fevereiro já tem 28 ou 29, como a tia explicou na aula passada, sobre o ano bissexto, certo? O mês de março tem 31 dias. Já o mês de abril tem 30 dias. O mês de maio tem 31 dias. O mês de junho tem 30. O mês de julho tem 31 dias. E o mês de agosto também tem 31, certo? Sete dias tem 34 dias. Outubro tem 31 dias. Novembro tem 30 dias. E dezembro tem 30 dias. Cada dia é registrado na semana que tem sete dias. Então, quantos dias tem a semana? Sete dias. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, vamos lá. Quem sabe quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso, muito bem. Então, quantos dias tem a semana? Sete. Sete dias. Sete dias, certo? Então, e o ano tem quantos meses? Doze. Doze, certo. Muito bem. Sete dias e vinte e quatro. Vocês têm dúvida no assunto, gente? Não. Não? Sara Vitória, tem dúvida? É. Não. Não? Então, vamos para a atividade. É. Vamos lá. Atividade, a primeira questão é uma... É uma cruzadinha, com palavras referentes ao assunto contagem de tempo. É uma cruzadinha. Complete a cruzadinha com as palavras referentes ao assunto contagem do tempo. Então, primeiro vocês vão colocar, certo? Na contagem de tempo, temos o quê? As semanas. Então, você vai colocar primeiro a palavra semanas, certo? A primeira palavra é semanas? Isso. Primeira semanas é porque ele não veio a pergunta, né? Tem a palavra aí calendário, certo? Vocês estão vendo a palavra calendário? Sim. Eu já botei semanas. Já colocou semanas? Logo acima tem a letrinha H. Vocês acharam a letra H? Sim. A letra H, você vai colocar hora. Vamos ver. Vou colocar aqui semanas. Eu já tinha botado hora. Depois, hora. Vou colocar assim para ficar mais fácil. E o de baixo do hora? Embaixo de hora, tem a letra R, né? De hora. A palavra relógio. Começando com o R de hora, certo? Onde que é? Onde que tem semanas? Semanas fica... É o primeiro nome. Primeiro nome, John. Não, tem mais de semana. Não estou entendendo o que você está falando. Fale mais alto. Tipo, dos quadrados, na semana. Quantos quadrinhos tem na semana? E é onde que... Onde que bota o nome semana? Eu já sei o... Você está vendo, John? O nome calendário aí. Um S embaixo, é meses. Ih, calendário. Você viu o nome calendário? Aham. Então, abaixo da palavra A, você coloca um S. Diz semanas. Colocou? Coloquei. Semanas. Então, logo em cima, você... Espera um pouquinho, Sarah. Logo em cima, você começa. Semanais. Está vendo? Do lado do menino. Isso. Muito bem, Nícolas. A outra palavra é relógio. Relógio. Não é isso? Ora. E na palavra calendário tem o E, não é verdade? Tem. Que nome vamos formar aí? Onde tem o E? Meses. Meses. Muito bem. O outro é dias. Dias? Sim. Não, é anos. Certo? Ah, tá. É livro de quê? Deixa eu saber agora. Livro de história, página 121, Cauã. Eu diguei. Livro de história, página 121. Livro de história, página 121. Cauã, espera um pouquinho. Escuta a tia falando. Livro de história, página 121. Pronto. Colocou. João, conseguiu? Conseguiu. João, conseguiu colocar os nomes? João, eu gostaria que você ativasse a sua câmera, João. A letra B da segunda questão está difícil. João, você terminou. Bom, todos terminaram? Sim. Sim. Pronto. Pronto. Bom dia. Bom dia. Oi. Segunda questão. Diga a Ellen. Não tem hora do intervalo que já são 2h52. Daqui a pouquinho a gente fecha. Só tem um minuto. Certo. Fechar. Assim que fechar, aí vocês vão para o intervalo. A próxima aula é educação física, né? E aí, depois, aula de literatura infantil. E aí, depois, aula de literatura infantil. E aí, depois, olha, o amor de infestão... E aí, depois... Obrigado.